Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio Colete Omni Chips nas bobinas rochosas. O desafio que saiu hoje, então vamos que vamos, bora lá. Não esqueça, vem em lojas do Fortnite, usa o código GABRIELGF na loja. Eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, tá? Valeu demais, tamo junto e bora pro vídeo. Bom galera, já tô aqui dentro da partida. Segue a calmarca bem aqui nas bobinas rochosas, nessa construção que eu tô marcando, tá? Segue a calmarca, cai certinho aqui nessa construção, porque essa daqui é a parte de cima. A gente vai pegar em cima, depois embaixo, embaixo lá, que no caso é no solo mesmo, beleza? Então vamos que vamos, bora lá. Partiu! Boa, já tô chegando aqui, espero que eu consiga fazer nessa partida mesmo. E só um aviso, eu criei um canal de realidade virtual. Caso você curta a realidade virtual, dá uma passada aí na descrição do vídeo, beleza? Que tá aí, só dá uma passada aí, tamo junto e bora que bora. É, eu errei o lado, tá galera? Cara, você pega aqui o Omnichip e ao invés de você descer por aqui, você desce por ali naquele telhado, tá bom? Aí depois disso você já vai pegar o próximo que fica aqui na frente, ó. Dentro dessa construção aqui, ó. Parar pra fazer também, né? Eu peguei, vazei, tamo junto, é nóis, fui embora. É isso e agora eu tenho que pegar o último. Se a gente vai conseguir pegar o último, só Deus sabe. E bom, se inscreve lá no meu canal de realidade virtual, tá na descrição. Dane-se, peguei esse aqui pra poder pegar o Omnichip, que é o último que ele tá aqui. O Omnichip tá aqui, tá aqui. Peraí, cadê o Omnichip? Aqui, peguei, peguei o último, é isso. Deserfio completo, brabo demais. Uh, aqui é o Matrix. Xau, moleque, é isso. Bom, não esqueça, se inscreva lá no meu canal de realidade virtual. Tá aí na descrição. Beleza, Gabriel VR, você vai gostar. Tá vendo esse vídeo que tá passando aqui na direita, embaixo, aqui ó. Esse vídeo aqui, dá um clique aqui. Que é o meu vídeo que você... Mano, tá muito da hora, tá muito bem editadinho. Você vai gostar, dá um clique aqui. É o meu vídeo que eu postei lá na realidade virtual. E aqui na esquerda tá o meu vídeo, beleza? Meu canal, no caso. Tamo junto. Bom vídeo a todos lá. Clica aí e é isso. Fique com Deus, até a próxima live e falow, tchau.